O nosso conselhão, ele tem um papel fundamental de ser uma ponte entre as divergências que existem no estado do Rio Grande do Sul, um ponto de encontro importante, onde as partes têm a oportunidade de examinar os assuntos, normalmente assuntos de conflito e buscar consensos. Portanto, contribui decisivamente com a cultura de diálogo, o que é sinônimo de sociedades modernas, civilizadas e todos peleamos por isso. A importância disso para nós é que o governo discute e dialoga com o movimento social e isso nos dá a real dimensão da democracia participativa. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida. TVE e FM